Salve galera, Douglas, fã de Nara com mais um vídeo aqui para o canal de Project Island E galera, seja muito feliz a mais um vídeo aqui do canal Hoje a gente vai vir aqui com as dicas para o cachorro, tá galera? Eu já fiz aqui, tá? Essa casinha aqui, a cabine do pet, tá galera? Você consegue fabricar ela aqui, tá vendo? Nessas opções E aqui eu não interagi com o cachorro ainda, galera Porque eu queria estar trazendo esse vídeo para vocês, tá? Quando você for a primeira vez que você clicar aqui Vai aparecer três cachorros para você escolher, tá? Este daqui, né? Parece que eu vi um ronco, galera, ele tá dormindo? É parece que eu vi um Tava falando, é parece que eu vi um ronco, né? Do nada, mano Tá? Então, você pode estar escolhendo um entre três cachorros Aí que eu pequei, tá? Eu acabei clicando no cachorro lá E selecionando, eu queria mostrar isso para vocês aí, tá? Então, ó, vai aparecer esse Um aleatório desses aqui, tá vendo? Eu escolhi o cachorrinho caramelo, né, galera? Quando a gente clica aqui em livre, ó Tá vendo, ó Aparece aqui para você poder estar escolhendo outro cachorro Tá, galera? Olha aí, ó, beleza? Tá? O nosso cachorro, ele foi embora, tá? Beleza? E a gente tem a opção de estar escolhendo outro cachorro, tá? Só que agora vai custar 150 moedas, tá, galera? E aí, no caso, a gente tem que focar Como eu já tenho um pastor agora Quer dizer, eu já tenho o caramelo Deixa eu clicar aqui nesse Pode ver, ele tá aqui, tá? Meu cachorrinho, guarda, lealdade Forte, caça o tesouro Deixa eu encontrar onde que ele tá aqui Para eu poder estar adicionando ele Só que eu vou escolher outro aqui agora para doação, tá, galera? Ele vai custar... Esse daqui, ele tá livre Tá vendo, ó Esse daqui, ele tá livre Pode estar selecionando É que eu acho que a minha câmera tá na frente Esse daqui, ele tá livre, tá? E esses aqui, eles têm 150 moedas, tá, galera? Então eu vou escolher esse daqui que tá livre Para atualizar agora custa 30 moedas ali, tá? Então vamos selecionar aqui Adoção, tá? Beleza? Então o cachorro foi adotado E aqui significa que as chances Pra você estar pegando E a gente... Aqui, galera Quanto mais tentativa Se renovação você fizer Maiores as chances De obter um pet laranja, né? A décima tentativa pode garantir Pets laranja No caso aqui, tá vendo? Não tem certeza? Agora vamos caçar aqui onde estão os nossos cachorros Para a gente poder estar evoluindo Deixa eu fechar essa parte aqui, tá? Olha os cachorros que estão ali, certo? Vou colocar aqui melhoria Ah, mano... Tá aqui na fase... Tá aqui na fase... Galera, gostaria de deixar o likezão aí Para fortalecer Aí na descrição Vai estar o link, tá? Para os grupos aí do WhatsApp Beleza? E a playlist completa Esse aqui é o capítulo número 10 Se eu não me engano, tá? E você pode estar acompanhando Todos os outros capítulos Aí, beleza? Então tá aí nível máximo Eu já tenho aqui liberado Que você evolui, tá? Olha lá, cabine pet melhorada Certo? Ah não, tava pra coletar, né? Já melhorei ela Agora vamos melhorar ela para o level... Olha, uma hora, cara Vou ir lá pro level 3 Beleza? Vamos lá clicar nos cachorros aqui Para a gente ver como é que eles funcionam Eita, nós interação Com esse bonitinho manso aqui Tá, toque Eita, cachorinho Cachorinho, bom Vamos jogar a... Cadê a boninha? Ah, tá? Bora, hein, galera Da hora Alimentação Aê Alimentar Você gostaria de usar o churrasco Para alimentar? Sim Olha, cara Que legal, mano Muito bom Apanhar com o frisbee Boa, garoto Valor de confiança Tá, cadê o outro? Ele tava por aqui, tá, galera? Será que não tem um comando Pra gente poder estar chamando eles, não? Deixa eu clicar aqui no pet, tá? Vai estar aqui do lado Aqui, tá, cara Ó, então tá aqui Nossos dois cachorros Beleza, deixa eu alterar Esse daqui Eu vou colocar o... É caramelo Caramelo Beleza O caramelo, galera Dá pra alterar? Eu não sei nem o que a gente vai encontrar Aê, garoto Caramelo Cadê? E esse daqui Pastor É, deixa pastor assim mesmo, tá? Colocar o nome dele Isso Acho que escreve assim, né? Nossa, você não vai ficar assim mesmo, tá, o Scooby, né, então olha aqui, tá, o caramelo, galera, valor de confiança zero, péssimo, né, é, poder, cadência e vida máxima, vamos clicar aqui em detalhes, tá, galera, que a gente tem essas informações, aqui valor de confiança, tá, quando o valor de confiança zero, o pet não poderá ser usado para batalha ou defeito, você pode se aproximar do pet e interagir com ele para melhorar seu valor de confiança, quando o valor de confiança for 100 ou mais, o pet ganhará 10% de poder de ataque adicional, o valor de confiança de um pet errante irá baixar 3 pontos a meia-noite diariamente, né, cada vez que o jogador morre em batalha, o valor de confiança do pet irá cair 5 pontos, galera do céu, Então, aí, a gente não pode, é, tá morrendo, né, por favor, encontre o próximo acabi, tá, esse aqui também, configurações, o pet da configuração de combate irá segui-lo na aventura, o pet configurado na guarda irá proteger a sua casa, o pet que não teve posição configurada pode ser encontrado, encontrado próximo à casa, tá, galera, então vamos ver aqui, ó, tá, ele tá aqui, ó, A interação, o valor de confiança é 22, então a gente tem que continuar aqui brincando com ele para aumentar a confiança, tá, galera, deixa eu só caçar onde que está o meu outro cachorro aqui, que ele subiu, né, ele deve estar se aventurando por aqui, deixa eu caçar ele, que tá, galera, Calma, meu outro cachorro tá bem aqui, tá, deixa eu ver se dá pra interagir com ele, cara, é pior que não dá pra interagir com ele, tá, galera, olha onde o cachorro ficou, mano, caraca, não dá pra tirar ele daqui, não, a montagem do jipe, tá, não dá pra interagir com ele, Eu não sei se eu consigo tirar o jipe daqui, não é, cara, caraca, velho, cachorro do céu, onde que você foi ficar, mano? Colocou, vou colocar ele pra cá, ó, aí, fica aí, interagir agora com o Dolly, tá, aí, ó, agora sim, tá, ó, valor de confiança zero, então a gente tem que estar aqui, ó, tá bem, ó, Olha lá, clica com ele, melhorou a confiança, não, zero, tá, jogaram aqui com ele, eu acho que só vai atualizar, sair, entrar, ó, dois valores de confiança, tá, ó, alimentação, Vamos ver aqui a alimentação Boa, garoto, eita, dois, doze, tá, galera, apanharam o frisbee, beleza, olha aí, vinte e dois, vamos jogar mais um pouquinho aqui, galera, Vamos ver se ele vai melhorar, vamos ver se ele vai ficar nos 100%, tem o limite, ó, vinte e três, a alimentação, é, encheu bastante, tá, vinte e três, o que vai encher agora? Trinta e três, galera, vai de novo, mano, vai de novo, come, come, come a vontade, é, tá, vamos ver se é o bucho do cachorro Vamos lá, quarenta e três, é, mano, é isso, tá, galera, nossa, velho, sucesso, tá, ainda bem que tem bastante alimentação lá, mano, não sabia Pra que que eu ia fazer aquele tudo de alimentação da base, galera, olha isso, mano, já considere deixar o likezão pra fortalecer, tá, mano, olha a dica aí de ouro pra gente poder tá Cara, muito legal os cachorinhos, tá, mano, falta essa interação aí no last day, os cachorinhos, né, vamos lá aumentar esse interação Pra gente ver o que acontece, beleza, eu vou deixar, esse daqui ele vai partir comigo nas aventuras, tá, beleza, e eu vou deixar o outro como guarda Vamos aumentar, vamos colocar aqui de novo que ele vai ficar sempre, certo, ok, olha aí, cento e três por cento, então tem mais, ó, interação, tá, pensou ali, né, tá Será que tá colocando ele aqui, agora, é esse daqui, ó, caramelo Aê, garoto, caramelo, agora está junto com a gente, ó, e esse daqui, ele também foi, tá, galera, então a gente não precisa, não precisa tá alimentando ele de todo, né, porém, é bom Então esse daqui ele vai ficar na defensiva, ó, aê, garoto, olha aí, cachorro, olha aí, galera, será que tem mais algum, ó, aqui, 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 ó Ah, garoto, ele encontrou, mano, coisa boa, coisa boa, hein, velho, vamos lá, vamos lá, vasculha, aí a gente vai evoluindo ele, tá, brincando, se divertindo aí, ó E vai, e a gente consegue tá adotando mais cachorros, né, será que ele vai, ó, vamos ver ele atacando esse daqui, ó, vamos lá, vamos acionar ele aqui, ó, beleza Brau, vai lá, Dark, eita, dói, olha lá, eita, dói, me ajuda aqui, me ajuda, me ajuda, ataca ele, vai lá, vai lá, vai lá, vai, 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 vai Beleza, olha lá, eliminação Ah, velho É um caramelo, né Ainda não que ele não é bem um caramelo, né, cara Mas é interessante o nome, então gostei Aí, tá, então, cadra, se você gostou Aí do vídeo, mano, considera deixar o likezão Pra fortalecer, eu adorei Isso daqui, tá, vamos um pouquinho pra cá A interação que a gente tem com ele e o outro ainda vai ficar Na defesa ali da nossa casa, né, mano Pra lembrar que a gente pode estar alterando Ele, né, deixa eu colocar aqui, ó Tá, dói, que legal Tá, olha aí, agora encontrou Uma pedrinha, né, mano É pouco, porém interessante, né, cara Interação aí a mais que a gente tem Com o cachorro, beleza Então tamo junto, se você gostou Deixa o seu like aí, tá, mano Inscreva-se no canal, na descrição vai estar o link Para os grupos aí, beleza Importante o seu like, mano, importante o seu like Deixa o seu likezão aí, tamo junto, tá Deixa o seu likezão aí, tamo junto, tá Deixa o seu likezão aí, tamo junto, tá